Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. A informação é do colunista Alessandro Lobianco, do Atarde à Sua. Além disso, a apresentadora também é alvo de outra ação, por não pagar, há alguns anos, as taxas do condomínio referentes à mansão. O primeiro processo está correndo na 21ª Vara Civil do Rio, e o condomínio alega que Glória Maria teria parado de pagar as taxas mensais de R$ 3.900 do imóvel desde novembro de 2017. Ao todo, o autor da ação pede R$ 36.500, referentes a esse acúmulo. Os responsáveis pelo condomínio não querem audiência de conciliação, já que tentaram inúmeras formas de contato com a apresentadora, e os responsáveis pelo processo pedem que o juiz determine o valor de R$ 36.500, para que a jornalista pague o valor acumulado. No entanto, a ação, iniciada pela Prefeitura do Rio, pede a penhora da mansão. No segundo processo, feito na 12ª Vara da Fazenda Pública, a Prefeitura, pede que a Justiça, faça uma execução fiscal, e dê um prazo de cinco dias, para que a apresentadora, quite as parcelas do IPTU, que não foram pagas desde 2011, também sob pena, de penhora do imóvel. Desde a divulgação da informação, até a publicação desta matéria, Glória Maria, não se posicionou sobre o assunto, e você, o que pensa sobre esse assunto? Deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!